Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Olá você que nos acompanha através da programação da TV Claré Estamos iniciando a reza de mais um Santo Terço Meditando os mistérios dolorosos nesse ano do Laicato Nesse mês de abril, dia 24 de abril Estamos no meio do mês praticamente encerrando o mês de abril E nós queremos nos colocar diante de Deus Pedindo a intercessão de Maria Santíssima sobre nós, sobre a nossa vida Que o Senhor venha retirar as nossas angústias, as nossas dores Transformando em alegria, esperança e seguimento Peçamos as luzes do Espírito Santo sobre nós, sobre as nossas famílias Os nossos relacionamentos, as pessoas que nós amamos, que nós queremos bem E torcemos para que elas também se dêem bem na vida Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis Acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu à mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso Donde há de vir julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concebeu do Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E Maria respondeu Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo divino se fez carne E habitou entre nós Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente Aquelas que mais precisarem Da vossa infinita misericórdia Nós queremos meditar nesse primeiro mistério doloroso A agonia e a oração de nosso Senhor Jesus Cristo No Horto das Oliveiras E que nós queremos colocar Alguns dos nossos irmãos Que nos enviam Desde a semana passada Da semana retrasada O seu pedido de oração E aqui está E nós queremos também agradecer você Que nos acompanha Que reza conosco Que envia a sua intenção O seu agradecimento Você pode deixar aí anotado Nas suas redes sociais O nosso WhatsApp WhatsApp da TV Claré 994-64-4958 Ou mesmo fazer a sua ligação Do telefone fixo O nosso telefone aqui da redação É o 2111-7000 E você está preocupado Angustiado com muitas coisas É necessário que a gente também Dê espaços para que Deus Haja em nossa vida Muitas vezes a nossa rotina Nos sufoca Mas é importante que tenhamos Esses espaços De nos colocar diante de Deus Para que Ele faça em nós A sua morada E nós realizemos A sua santa vontade Em nossa existência Para nós sermos plenos Para nós sermos felizes Nós temos aqui A Ângela Pim Lá do bairro Santa Cruz Ela reza Pela recuperação do marido dela O senhor José Antônio Que está internado Aqui está a mesma intenção Ligaram duas vezes aqui A Ivanilda Ribeiro também Pede oração por si Pela família Pela filha Vitória Jacumine Andrade Pela sua casa Por todos da sua família Maurelice Alves da Silva Também Em agradecimento a Deus Por tudo Em oração Por todos da sua família Nós temos também A Neuza Bergamo A Neuza Bergamo Reza pela saúde Dos seus familiares Também em agradecimento Pelo dom da vida A Ivonete Carvalho Oração por Carlos Pita Que precisa realizar Dar uma cirurgia Está esperando a vaga No hospital Na UTI A Célia Camargo também Reza por todos da sua família A Jaci Rodrigues também Oração pela saúde da filha E também por todos da família A esses nossos irmãos Em suas necessidades Em suas intenções Rezemos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente Aquelas que mais Precisarem Da vossa infinita Misericórdia O nosso segundo Mistério doloroso Nós contemplamos O aprisionamento E a flagelação De nosso Senhor Jesus Cristo É necessário Que nós também Tenhamos e busquemos Um coração Agradecido A Deus Por tudo aquilo Que Ele realiza Em nossa vida Sobretudo As nossas conquistas Não é que o Senhor Possa sempre Nos abençoar E nós reconhecer A sua graça O seu amor A sua misericórdia Aquilo que Ele nos oferece Nós queremos Colocar Nesse segundo Mistério Também alguns Dos nossos irmãos Que enviam Aqui o seu pedido De oração De agradecimento Através das nossas Redes sociais Vamos ver Se aqui abre Porque tem bastante Gente que Mandou o seu pedido De oração Temos aqui A Júlia Silva Olá Padre Peço pela saúde Da minha avó Pela paz Da minha família A Maricelma Também pede Pela sua família A Priscila Olá Padre Peço pela saúde Da minha família A Lu Freitas Pela solução De um grande problema Que está acontecendo Na vida Que o Senhor Nossa Senhora Passe a frente Humberto Também pede Pela sua família Por todos Da nossa comunidade São Pedro e São Paulo A Maria Duarte Também pede Reza pela paz No mundo Pelos doentes Pelos jovens Que vivem No vício Das drogas A Fatinha Nunes Olá Padre Peço oração Por todos Da minha família Maria Luísa Pedreiro Também Ela reza Pedindo oração Pela sua família Muito obrigado A você que nos acompanha A você que nos envia O seu pedido De oração O seu pedido De agradecimento Rezemos A esses nossos irmãos O segundo mistério Doloroso Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente Aquelas que mais Precisarem Da vossa Infinita Misericórdia Nós queremos Agora rezar O terceiro mistério Doloroso Contemplando Jesus sendo coroado Por uma coroa De espinhos E como está O seu coração Nesse momento Quais são as situações As angústias Ou mesmo as alegrias Que você passa Coloque Diante do Senhor Pedindo a bênção De Deus Intercessão De Maria Santíssima Maria é aquela Que sempre acompanhou O seu filho E com certeza Ela acompanha Todos Todos nós Vossos filhos E filhas Na maternidade espiritual Que Maria Seja a nossa mãe A nossa mestra A nossa formadora A nossa professora No caminho Da fé Adriano Camargo Ele pede orações Pela sua família Também temos A Thais Helena Objes Lá Da assistência Pede oração Também Pela família Pelos desempregados Por todos os doentes A Sirlene Costa Também oração Pela família A Maurilice Alves Também Olá Padre Rezo Pela minha família Temos também Aqui o José Galdino Almeida Olá Padre Sua bênção Peço oração Por todos os desempregados E por todos os Dependentes químicos Josefa Aparecida Quero rezar Pela minha família Pela paz mundial Pelos enfermos A Ana Paula Também Coloco lá Padre Jorge Peço oração Pela minha família Pela viagem Que ele vai fazer Lá para Paraíba Deus abençoe A sua viagem Abençoe Todos os viajantes Aqueles que trabalham Também Com seu caminhão Fazendo carga E descarga Por todas as pessoas Que estão sofrendo Com câncer Possamos rezar Por nossos irmãos Enfermos Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Amém Ave Maria Mãe de Deus E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente Aquelas que mais Precisarem Da vossa infinita Misericórdia O nosso quarto Mistério doloroso Nós contemplamos Jesus Que abraçando Carregando a cruz Em seus ombros A leva para fora De Jerusalém Até o monte Calvário Que saibamos Como Jesus Abraçar também As nossas cruzes Porque sabemos Que depois da cruz Vem a ressurreição A realização A vida plena Que possamos empreender Isso em nossa vida E meditando Os passos de Jesus Possamos Meditar também A nossa existência A nossa vida Nós temos aqui A Aparecida Zaquete Ela Ela está dizendo Que não pega A TV Claré Lá Mas ela reza Conosco Deus abençoe Vocês Lá de assistência Olha E também As vezes as pessoas Vêm dizer Padre Não está pegando A TV Claré Não é culpa nossa É da Anatel Porque ela muda O satélite Então você tem Que reconfigurar A sua televisão E a nossa TV Claré Agora está no canal 45 Tanto por esses dias Ainda A Anatel Está se adequando Ao Ao sinal HD Então é necessário Que você também Sempre que a TV Claré Vai subir da sua televisão Você faça então A busca automática Para que você tenha Então a nossa Programação Aqui da TV Claré Nós temos a Michele Rubio Também Ela pede pela saúde Proteção da família A Ivana Aguiar Lá Padre Peço orações Pelo meu filho Luciano Para que ele consiga Um emprego Vamos rezar Por Luciano Todas as pessoas Que necessitam Do emprego Que não desanime Na sua busca De um bom emprego E que o Senhor Conceda Essa graça Para que também A sua alegria Seja plena Seja realizada Ela também reza Pela paz no mundo E pelas famílias A Isaura Magalhães Também Pede por todos Da família Sobretudo Por todos os doentes A Keila Bonfim Também Rezando pela saúde De todos Pelo trabalho A Cida A Cida O vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei principalmente Aquelas que mais precisarem Da vossa Infinita misericórdia O nosso quinto E último mistério Doloroso Nós contemplamos A morte A crucifixão De nosso Senhor Jesus Cristo Na cruz É o grande Mistério A doação total De Jesus Como nos narra O Evangelho De São João Ninguém tira A minha vida Eu a dou Livremente Essa compreensão Espiritual Essa compreensão Humana De Jesus É que todos nós Desejamos E buscamos É necessário Que nós saibamos Desapegar Desse mundo Para conquistar As coisas do alto As coisas do céu E eu convido Você também A participar Da nossa missa Da misericórdia Lá na nossa paróquia Paróquia São Pedro São Paulo Todas as quartas-feiras Às 19h30 Nós estaremos lá Dando a benção A unção dos enfermos Quarta-feira Dedicada A unção dos enfermos E também Você pode levar As suas imagens Levar a sua água Para ser abençoada Em nossa missa Uma missa toda especial Feita Com muito carinho Cuidada Com muito carinho Para você Para a tua família Vamos lá Pedir as bênçãos De Deus Fortalecer a nossa fé A nossa vida O nosso seguimento Todas as quartas-feiras Na minha paróquia São Pedro São Paulo Missa Da benção Da saúde E da misericórdia Temos aqui Para esse quarto Quinto mistério A Nádia Ela reza Em agradecimento Pela família Reza também Pelo marido Fernando Que hoje completa Mais um ano de vida Que o Senhor O abençoe Deus abençoe você Nádia Abençoe todos Os nossos aniversariantes A Ana Paula Almeida Também Ela pede oração E agradecimento No processo De uma cura A cada dia Pedindo também A proteção Fortalecimento Na fé A Odete Aparecida Tomei o lapado E sua bênção Rezo pelos meus filhos Que Maria passe A frente dos projetos De cada um deles Dos sonhos Abra as portas Que Deus dê força Para que nunca desanimem A Fernanda também Reza pela saúde Dela Da família Do namorado Em agradecimento Pelo trabalho Que desenvolve Pela saúde Também agradece Pelo padre Muito obrigado Pelo carinho Fernanda A Nilza Rocha Também Reza pela saúde Maria Helena Rocha Lima A Ana Maria Antônio Ela reza Bom dia padre Parabéns Muita saúde Felicidade Hoje estou completando Aniversário O padre fica Meio sem graça No dia de completar Aniversário Mas é isso Mais um dia Mais uma primavera Também Em minha vida Eu agradeço O carinho A manifestação De estima De carinho Todos os meus paroquianos Vocês Que nos acompanham Que rezam conosco Tem para com os padres E para comigo também Deus abençoe A vida de cada um E conceda alegria Assim como essa alegria Que eu estou sentindo Muito emocionado Nesse dia Do meu aniversário José Eugênio Chagas Também reza Pela recuperação De João Batista Suzane A Silvana Vieira Santos Olá padre Reza por todos os doentes Por menos violência No mundo A esses nossos irmãos Rezemos Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente Aquelas que mais Precisarem Da vossa infinita Misericórdia E vamos nesse momento Terminando o nosso terço Consagrar a nossa vida Consagrar a nossa casa Os nossos familiares As nossas amizades Consagrar também Os nossos enfermos Para que o Senhor Dê a eles A cura A salvação Através da salve rainha Pedindo a consagração A Maria Ela é a nossa mãe A nossa madrinha Infinitas graças Vos damos Soberana rainha Pelos benefícios Que todos os dias Recebemos de vossas mãos Liberai Dignai-vos agora E para sempre Tomarmos debaixo Do vosso poderoso amparo E para mais Vos agradecermos Vos saudamos Com uma salve rainha Salve rainha Mãe de misericórdia Vida doçura Esperança nossa Salve A vós Bradamos Os degredados Filhos de Eva A vós Suspirando Gemendo E chorando Neste vale De lágrimas Ei após Advogada Nossa Esses vossos olhos Misericordiosos A nos Volvei E depois Desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito É o fruto Do vosso ventre Ó clemente Ó piedosa Ó doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos Dignos Das promessas De Cristo Amém Rainha do céu Alegrai-vos Aleluia Pois o Senhor Que merecesse Trazer em vosso seio Aleluia Ressuscitou Como disse Aleluia Rogai a Deus Por nós Aleluia Alegrai Exultai Ó Virgem Maria Aleluia Porque o Senhor Ressuscitou Verdadeiramente Aleluia E para você Que acompanhou a nós Para você Que rezou conosco Para você Que está sempre Ligadinho Na programação Da TV Claré Desça sobre você Sobre tua casa Sobre tua vida A benção de Deus Todo poderoso E misericordioso Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém O que é 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 que é